Uma boa tarde a todos que acompanham o trabalho da ONG Arca da Fé Resgate Animal aqui na cidade de Golo. Estou aqui com a Elisângela, que pediu o resgate para a ONG lá da cidade de Cabral e Paulista. Por conta desse tãozinho aqui. Como vocês podem ver, o que dá para aproximar um pouquinho, ele está com o olhinho, algum probleminha. A gente não sabe se é em decorrência de alguma situação de maus tratos ou se é por conta da idade. Já se trata de um animalzinho idoso. E ele, infelizmente, é mais uma vítima da crueldade humana. Nessa semana, ele foi vítima de um atropelamento. E é isso que a gente vem batendo tanto em cima, pessoal. Animal nas ruas é colocar em risco a vida deles. Eles correm risco de serem atropelados, correm risco de pessoas que não gostam, acabarem maltratando. Então, contamos cada vez mais com a ajuda de vocês, de pessoas como a Elisângela, que gostam dos animais e fazem de tudo para protegê-los. É isso aí. Continue acompanhando o nosso trabalho. Ele vai passar pela consulta veterinária. E aí, através das redes sociais da ONG, é possível que vocês acompanhem o trabalho, acompanhem a evolução do quadro dele. E logo, logo, esperamos que ele esteja pronto para ir para as feiras de adoção. Uma boa tarde a todos.